O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, eu sou o Lucas. E antes de começar o episódio de hoje, que tem o vilão topão. Será que ele vai ser derrotado? Eu quero falar para vocês que nesse final de semana, dia 27 de abril, o meu novo show, Lucas Neto com Os Aventureiros, vai estar na cidade de São José do Rio Preto. E no dia seguinte, dia 28 de abril, o meu novo show vai estar na cidade de Jundiaí. É uma oportunidade única para você aí de casa me conhecer e me encontrar ao vivo. E tirar foto também. Quem quer tirar foto com o Lucas Neto, grita. Eu, 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 eu. A gente tenta sempre tirar foto depois do show. Então, avisa para todos os seus amigos e para toda a sua família que o Lucas Neto vai estar no dia 27 de abril, em São José do Rio Preto. E 28 de abril, em Jundiaí. E agora, vamos ver se o vilão topão vai vencer o episódio de hoje. Valeu! Muito bem, gente. No episódio de hoje, o Aventureiro Azul vai ter que fazer uma armatilha contra o vilão topão. Ah, agora sim. Ficou perfeita a espada. Estou fazendo essa espada para um príncipe encantado. Oi, Ferreiro! Tudo bem com você? Cuidado com as suas coisas, Ferreiro. Que susto! Nossa, que machado bonito! É para quem? Estou fazendo para um caçador. Que linda! E essa espada de príncipe? Sim, é para um príncipe encantado. Ainda bem que eu sou um príncipe, me dá! Claro que não! Isso é uma encomenda! É de Ajax? Sim, é puro Ajax! Acontece, Ferreiro, que eu vim pedir uma ajudinha para você. O quê? Se você consegue construir qualquer coisa do mundo, eu queria saber se você podia construir outro boneco do Lucas Neto! Ué, mas você já não tem um? Sim, eu tenho um boneco. Mas eu queria outros bonecos para as crianças que não podem comprar um boneco do Lucas Neto. É verdade. Eu queria muito que você fizesse outros bonecos para a gente poder dar esses bonecos para essas crianças. O que você acha? Eu vou fazer os bonecos para você e você não precisa pagar nada! Oba! Só precisamos de plástico. Plástico? Sim, o boneco é feito de plástico. E você tem plástico aí? Deixa eu pensar. Eu acho que eu tenho ali atrás no meu armário. Procura lá. Tá bom, mas o boneco tem que ficar igualzinho porque as crianças vão amar! Deixa comigo. Deixa eu olhar bem esse boneco. Ele fala, cuidado! Ele fala! Que legal! É esse armário aqui? Sim, esse aí. Pode procurar. Plástico! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar num lugar encantado feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia pro sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho Um sapatinho sai Acho até que eu vou fazer um pra mim Ferreiro! Sim? Olha só, tenho três plásticos aqui Você consegue fazer mais boneco do Lucas? É claro! Vai ser fácil As crianças vão amar ganhar o novo boneco do Lucas Neto É verdade E as crianças, elas vão ficar muito felizes Você está de parabéns com essa sua atitude A gente vai ajudar quem precisa É verdade Eu espero que esse boneco traga alegria para várias crianças do Brasil Com certeza vai trazer E é importante sempre ajudar o próximo Você aí de casa que está assistindo o episódio de hoje Faça sempre uma boa ação para ajudar o próximo Toma, Ferreiro! Faz mais um boneco do Lucas aí! Segura ele aí e deixa eu ver, hein! Aqui! Agora vai! Uou! Ferreiro! Você fez um boneco igualzinho! Será que fala? Vamos ver Não está falando Não está falando? Não! Tenta de novo Eu sou uma foca! Deu certo! Sim! Ferreiro! Faz mais dois para a gente! Agora sim, hein! Ê! Uou! Ferreiro! Você fez mais dois! Agora eu tenho quatro bonecos do Lucas Neto! E vou poder dar para quem precisa! Sim! Vai fazer quatro crianças felizes! Ferreiro! Sim! Você consegue fazer mais bonecos do Lucas Neto? Quantos você quiser! É isso aí! Vamos dar para todas as crianças do Brasil! Mas precisa de mais plástico! E você tem mais plástico aqui na sua loja? Eu acho que eu tenho Lá dentro daquele armário Mas procura direito, hein! Tá bem! Eu vou procurar mais plástico! Sim! Ué! Cadê minha armadura? Minha armadura! Ela é muito preciosa! 100% feita de Ajax! Bora sim! Mais plástico! Vai fazer um monte de boneco! Filão, topão! Ah, peguei! Não, essa armadura é minha! Me dá para cá! Me dá para cá! Me dá para cá! Não vai arrumar, não! Ah, peguei! Ah, peguei! Consegui! Socorro! Socorro! Eu fui roubado! Ele entrou aqui e roubou a minha armadura todinha! A sua loja foi destruída! Calma, Ferreiro! Eu vou acabar com esse vilão topão! Deixa comigo! Todo mundo quer a minha armadura! Todo mundo quer a minha armadura! Filão topão, devolve agora a armadura do ferreiro, ela não é sua E quem vai tirá-la de mim? Eu, porque eu sou o aventureiro azul e eu tenho a coragem Prepare-se e me devolve aqui Ai, minhas mãozinhas Agora é a minha vez O quê? Derrotei o aventureiro azul Derrotei o aventureiro azul Lucas, o que aconteceu? Você pediu socorro Eu preciso capturar o vilão topão, Gi Mas isso é fácil, é só você batalhar contra ele Gi O quê? Não adianta batalhar porque o vilão topão roubou a armadura de Ajaxi do ferreiro Essa não Agora ele tá usando a armadura Ele se transformou em um vilão imbatível Ai, deixa eu pensar em alguma coisa Ai, batalhar não adianta A gente precisa pensar em outra estratégia Eu já sei Eu tive uma ideia Que tal a gente montar uma armadilha? Assim vai ser fácil derrotar ele Uma armadilha? Sim Com uma armadilha a gente não vai precisar batalhar contra ele Não Boa ideia, Gi Bate aqui Ai, com cuidado que a minha mãozinha tá doendo Eita Ai Vamos pensar nessa estratégia Vamos Ai, ai Ai, 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 ai Ai, com cuidado Calma, encosta Ai, 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 tá doendo Vamos, vamos Ai, 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 ai Não adianta, não adianta, Gi Eu não consigo pensar em uma armadilha Pra capturar o vilão topão Lucas, primeiro a gente precisa pensar Em alguma coisa Que o vilão topão gosta muito O vilão topão gosta muito De tesouro Ele ama dinheiro, ele ama coisas preciosas Porque ele ama roubar, ele é um ladrão Isso, Lucas Tesouro O que tem? Você teve alguma ideia? Sim, presta um som Primeiro a gente tem que conseguir um tesouro E aí a gente bota o tesouro em um lugar E aí o vilão topão vai querer pegar o tesouro Claro, ele é um ladrão, ele vai querer roubar o tesouro Isso mesmo E aí a gente vai capturar ele Como a gente vai capturar o vilão topão? Ai, jogando uma rede nele, né? Tá achando que ele é um peixe? Hã? Não adianta, Gi Uma rede é muito frágil Os vilões conseguem fugir Isso só funciona em desenho animado É, né? Já sei! Acabei de ter uma ideia Qual? Gi, a gente pode capturar o vilão topão Com teia de aranha da floresta do perigo Não, ah não, floresta do perigo não Gi, a teia de aranha é muito resistente A gente faz uma armadilha com teia de aranha Teia de aranha não Sim, olha só pra mim, preste atenção Quando o vilão topão for roubar o tesouro que a gente vai deixar de isca A teia de aranha vai prender o vilão topão todo Isso! Gostou? Tem que ir lá na floresta do perigo mesmo É claro, a teia de aranha da floresta do perigo é a mais poderosa do mundo Vamos nessa, bate aqui Vambora Gi Oi A floresta do perigo é cheia de teia de aranha Ai E cheia de aranha também Olha ali, tem duas aranhas gigantes Ai, não quero Tem uma aranha que é caveira Ai Gi, a gente precisa enfrentar o nosso medo A gente precisa pegar essas teias de aranha pra armadilha do vilão topão A teia de aranha? Sim, olha aqui Ela é muito pegajosa Pega o máximo de teia que você conseguir, Gi Tá bom Pega lá Que nojo Cuidado Ai, que nojo Ai Gi Oi Acho que a gente já tem teia suficiente Eu também acho Vamos colocar nesse saco e vamos embora daqui E rápido Eu tô com calafrio Vai, vai Cheio de nojinho Ai, aranha Esse dinheiro o vilão topão não vai resistir Ele vai querer roubar tudo Toma, coroa Nossa, que coroa linda Ai, ela é tão linda Vamos colocar aqui Tem mais tesouro? Pega tudo, Gi Tem Rápido Pega tudo Tá bom Quanto mais tesouro, melhor Olha aqui Isso Tem mais coisa Nossa, que pulseira linda Eu quero Deve ser da princesa encantada Eu adoro ela E esses brincos são da rainha Uou Corta Gi, o vilão topão tá vindo Pai Se esconde Se esconde Aonde? Aqui atrás Tá É só colocar um tesouro que ele já aparece pra roubar Tesouro Deve ser de um pirata E essa coroa Que linda Deve ser do príncipe Lu Ai, sempre quis ter uma coroa linda dessa Do dinheiro Deve ser do príncipe Lu Ai, outra coroa Deve ser de uma princesa É hora de ficar preso Joga, joga a teia, Gi Joga a teia Isso Socorro Prende ele na teia da aranha Isso Não Ai, socorro Para com isso Vamos, Gi Vamos O vilão topão tá preso A teia de aranha Da floresta do perigo Funcionou Isso Bate aqui Coxinha Um brinde Bundinha E o vilão topão dessa vez Não vai ficar preso na prisão Vai ficar preso Na teia de aranha Pega o tesouro, Gi E vamos devolver essa armadura pro ferreiro Não, minha armadura não Tchau, vilão topão Me ajuda Alguém me ajuda Tá vendo? O crime não compensa Tô preso nessa teia de aranha Roubaram a minha armadura de Ajaxi Ferreiro Olha só o que eu trouxe pra você A sua armadura foi recuperada A minha armadura de Ajaxi Sim Nós capturamos o vilão topão Não foi uma missão fácil Não porque ele chegou a vestir a armadura Por causa disso Ele ficou imbatível Mas a gente pensou em uma armadilha pra capturar Porque às vezes Nem sempre a força vence E sim A inteligência Mas aventureiros Agora que vocês falaram Que um vilão colocou a armadura Eu tive uma ideia Qual? Eu vou dar essa armadura Para vocês usarem Os aventureiros Pra gente Você vai dar essa honra pra gente Sim Porque eu percebi Que uma armadura Tão poderosa Não pode cair em mãos erradas E só na mão Dos aventureiros Para ela estar segura Que incrível Os aventureiros agora São donos da armadura de Ajaxi Peste pra ver como fica Se aparecer um vilão Eu vou capturar ele assim Assim É assim É melhor colocar Eu adorei a armadura de Ajaxi E olha o capacete Gi Você tá imbatível Coxinha Um brinde fundinha Agora sim Eu fiquei muito feliz Ô Ferreiro Sim Acontece que agora a gente vai embora Pra poder entregar esses bonecos Para as crianças carentes Mas calma Só esses bonecos Eu vou fazer muito mais bonecos Para alegrar um monte de crianças Do nosso país Você vai fazer mais bonecos? Sim Só vou precisar De plástico Coloca aí Tá tudo aqui Então cadê a minha ferramenta? Preparados? Sim Então lá vou eu Ferreiro Agora temos muitos bonecos do Lucas Neto Isso é pra vocês de presente Por terem recuperado a armadura E terem prendido o vilão Topão O vilão Topão caiu na nossa teia Eu não sou o Homem-Aranha Mas eu lanço teia Gi Pega os bonecos e vamos embora Pra entregar pras crianças do Brasil Tchau Ferreiro Tchau Aventureiros E agora somos imbatíveis Porque juntos nós somos Um Dois Três Os Aventureiros De armadura nova Esses aventureiros Realmente são grandes heróis Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer